Então olá pessoal, meu nome é Lucas, meu orientador é André Massaferri, meu projeto de iniciação científica é no experimento CREAT, Cosmic Ray Experiment at Antarctica, e eu trabalho principalmente no upgrade da eletrônica do experimento. Então galera, o que é o experimento CREAT? O experimento CREAT é um estudo quantitativo da relação entre a incidência de raios cósmicos e a formação de nuvens. A correlação entre incidentes de raios cósmicos e maior formação de nuvens, ela já foi observada em estudos anteriores, e ela é o principal candidato para explicar a correlação entre a variação nos ciclos solares e variações observadas na temperatura terrestre. Com isso, o experimento visa fazer medidas de fluxo de distribuição angular e energia de raios cósmicos, principalmente de múrs pela sua maior incidência e de nêutrons pela sua melhor assinatura na produção de partículas primárias. A relação causal microfísica entre a incidência de partículas carregadas e o maior índice de formação de nuvens, ela já foi confirmada no experimento Claudio no CERN, um experimento com câmera de nuvens, porém, ainda não se sabe se esse efeito é relevante o suficiente para explicar alterações na temperatura terrestre em escala macroscópica. Aqui na foto do slide nós vemos a primeira versão do experimento, CREAT, chegando no módulo CREOSFERA em 2014. Então, aqui nós vemos a estrutura lógica geral do experimento. Primeiro, nós temos os detectores. Quando os múrs incidem nos detectores, é gerado um sinal luminoso que é convertido em um sinal elétrico. Esses pulsos eletrônicos são tratados na eletrônica de front-end, onde eles são convertidos em pulsos digitais, correspondendo a detecções de partículas no canal de onde vieram. Esses pulsos digitais, então, são levados para o DAC, DAC significa Data Acquisition, é Unidade Unificada de Processamento e Aquisição de Dados. E o DAC vai realizar a contagem de detecções e coincidências de detecções entre diferentes canais, além de monitorar condições de contorno através de sensores, como sensor de temperatura, de pressão, de umidade. Então, ele vai compilar todos esses dados e vai mandar para o PC. O PC, por sua vez, pode mandar dados de configuração de volta para o DAC em tempo real. Então, com o que foi aprendido nas versões anteriores do experimento, decidiu-se fazer diversas mudanças, diversas melhorias para as próximas versões. A versão atual do experimento usa uma fotomodificadora MAP-MT de 16 canais. Em versões anteriores, devido à grande amplitude térmica na Antártida, tivemos um problema com a dilatação dos canais das fotomodificadoras, e isso complementou a fidelidade das nossas medidas. A versão nova do experimento vai utilizar sensores single channel do tipo CYPM. CYPM significa Silicon Photomultiplier. Com isso, vamos fazer uma melhoria na ótica do acoplamento mecânico entre a fotomodificadora e o cintilador, que vão ser melhor explicados daqui a pouco. A validação da nova versão do experimento vai ser feita por um sistema de injeção de LED e um teste do sistema térmico com nitrogênio. O sistema de injeção de LED vai realizar a simulação dos sinais luminosos criados por partículas que passam pelos cintiladores. Só que esses sinais luminosos vão ser injetados por LED. O sistema térmico serve para testarmos se o nosso experimento vai funcionar nas temperaturas da Antártida. Aqui nós temos o nosso detector. Ele tem três partes. Primeiro, os cintiladores. O cintilador é essa parte branca aqui. São tiras cintilantes plásticas que emitem um sinal luminoso quando uma partícula carregada passa por elas. Temos a fibra ótica, que está inserida dentro do cintilador e vai transportar esse sinal luminoso. E temos a fotomodificadora aqui, que vai transformar esse sinal luminoso num sinal elétrico, que poderá ser processado na eletrônica de front-end e vai contar com a detecção de uma partícula. Essa fotomodificadora, além de eliminar o problema da dilatação, permitiu um acoplamento mecânico melhor com o cintilador, de forma a evitar a entrada de luz do ambiente externo. Aqui temos um diagrama de blocos da eletrônica de front-end. O mais importante aqui, aqui temos os sinais elétricos vindo da CIPM, que vão ser acoplados no circuito, vão ser amplificadas e depois discriminadas. O discriminador, ele basicamente vai eliminar sinais que não tenham amplitude suficiente para caracterizarem uma potencial detecção real, pode ser apenas ruído. Depois temos um buffer que vai basicamente repetir o sinal, onde ele vai se mandar para o DAC. A unidade DAC foi a minha principal contribuição para o projeto. Eu fiz o design do esquemático da placa, o layout físico da placa, escolha dos materiais, programação dos microcontroladores, programação do FPGA. A unidade DAC conta com a unidade FPGA, que é o chip onde vai ser realizada a contagem dos sinais de detecção. Microcontroladores Arduino, que vão receber os dados vindos do FPGA, os dados vindos dos sensores, vão compilar tudo para mandar para o PC. Contém o módulo Ethernet, que também pode ser usado para mandar os dados para o CBPF diretamente, sem passar pelo PC. Contém sensores de temperatura, pressão, umidade, campo magnético e acelerômetro. Contém GPS, que é usado para aquisição de data e horário em tempo real. Contém o chip de clock, que vai fazer a marcação do tempo depois que ele é adquirido pelo GPS. O GPS não manda o tempo tão rapidamente assim. Possui monitoramento de tensões e correntes importantes para monitorarmos a distância, se existe algum problema na placa. E contém a unidade DC-DC, que vai fazer o fornecimento de energia para todos os elementos da placa. Aqui nós temos um diagrama da estrutura lógica da firmware do FPGA, que vai fazer a contagem de detecções. Aqui vai chegar os sinais digitais vindo da front-end, vezes 12, porque são 12 canais, 12 cintiladores. Aqui tem um LED que vai esticar esses sinais no tempo. Esticar esses sinais no tempo porque a gente vai considerar que existiu uma coincidência de detecção entre dois canais, quando as duas deteções acontecem dentro de um intervalo de tempo ΔT pré-determinado. Então, é feita a contagem de coincidentes de detecção e contagem de detecções únicas. Essas detecções são armazenadas numa memória. E os dados armazenados numa memória são, então, transferidos para o microcontrolador através do protocolo I2C. Aqui temos um esquema do sistema térmico que vamos utilizar para determinar a resistência do sistema às condições de temperatura da Antártida. Vamos ter um aquário de vidro. Esse aquário de vidro vai estar sobre uma base de metal, que por sua vez vai estar em contato com um tonel de nitrogênio. Esse metal, então, vai esfriar e vai diminuir a temperatura dentro do aquário, simulando as condições de temperatura que queremos. Aqui fora temos o sistema de injeção de LED que vai injetar os sinais luminosos que estariam simulando a detecção de partículas. Assim podemos testar todo o sistema nas condições do experimento. Então, aqui temos algumas mudanças que foram feitas do ano passado para cá no projeto. A placa do DAC foi terminada ano passado e fizemos alguns testes com ela. Ao longo dos testes, decidimos unir a front-end e o DAC em uma PCB única. O DAC que eu projetei foi utilizado como base para implementar a parte do DAC nessa nova placa. O design dessa placa foi feito pelo Diogo Ares e pelo professor Ulisses Carneiro. Essa placa também já inclui o sistema de controle de injeção de LED junto com todo o resto. Eu realizei a atualização de todos os códigos utilizados para essa nova versão da placa. Eu programei um software de interface para a configuração da placa automaticamente via PC. Aqui temos um print do software de configuração. Basicamente você pode inserir os dados que você quer para os parâmetros de configuração direto aqui. Apertar os botões para mandar ou requisitar a configuração. Aqui só tem quatro parâmetros, mas você pode adicionar mais através do arquivo TXT de onde ele pega. Aqui temos o layout da placa DAC que eu fiz, que serviu como protótipo para essa nova placa maior. O design da placa maior já foi feito. Daqui a pouco ela deve ser produzida e com isso vamos testá-la num sistema com nitrogênio e injeção de LED. E em pouco tempo vamos ter o experimento completo para ser mandado para a Antártida assim que for possível. E é isso. Obrigado a todo mundo.